Quantas saudades que eu tenho de outrora Dos velhos tempos que tão distante ficou Por ser caboclo morava em uma palhoça Numa colina toda enfeitada de flor E na varanda tinha um lampião de gás Que saudade me traz o meu primeiro amor Minha casinha pequenina ao pé da serra E lá do alto via o sol se despedir Caia a noite e eu ficava na janela A lua dela não demorava a surgir E para aquela que me dava o coração Eu cantava uma canção para ela dormir Os loucos anos levou minha mocidade A minha infância que tão distante se faz Hoje distante estou morando na cidade Mas minha terra eu não esqueço jamais Quantas saudades que eu sinto da minha amada E da saudosa morada onde está o lampião de gás Lampião de gás Que saudade que saudade me traz Do meu amor que eu não vejo mais Quem ficou tão distante vai em Minas Gerais Lampião de gás E aí